Hoje, galera, nós entramos no mundo de Demon Slayer Kimetsu no Yaba, pra quem conhece mais do anime Basicamente, eu e meu amigo Gabriel colocamos o modzinho Que dá pra gente jogar como se fosse realmente dentro do anime Demon Slayer Já aproveita agora você que gosta, você que já assistiu o anime E comenta se você tá animado Porque, cara, a gente vai poder jogar como rachuras, Gabriel A gente vai poder ganhar espada, a gente vai aprender a respiração da água A gente vai aprender tudo, cara, sobre Demon Slayer, entendeu? Cara, eu vou ficar muito forte, olha minha kataninha aqui É, rapaz, a gente começou com a kataninha, galera A kataninha é top aqui, ó Só que não se anime muito, porque isso aqui é uma katana simples O que a gente vai atrás agora é uma espada muito mais forte Que vocês nem imaginam o que a gente vai fazer É outra coisa Vai ser aquela espadinha que aquele cara de máscara vai dar pra gente? Exato, e aí a gente vai começar a usar a nossa respiração, Gabriel Ou a gente pode pegar a respiração do Tanjiro, que é a da água Ou a do Zenitsu, que é a do trovão, né? É, pode pegar qualquer uma É do porco Qual? Qual é daquele porco? A do porco, eu esqueci qual que é a respiração dele A do chavali A do chavali, que usa a máscara de chavali Eu esqueci qual que é a respiração dele, eu nem sei, na verdade Eu também esqueci, cara Mas lembrando, galera, pra vocês que não assistiram o anime Vocês que não conhecem Demon Slayer são matadores de demônios, né? Que são os onis Esses onis, eles sentem o cheiro de sangue de longe E nisso eles vão matar humanos É literalmente assim que funciona Gabrielzão, olha o que eu encontrei aqui, Gabriel Olha quem eu encontrei Cadê? Tá chegando Olha aqui pertinho, cara É, o Tanjiro Pra quem não conhece, esse aqui é o Tanjiro, galera Ele tem a respiração da água, se eu não tiver errado, não é? E esse é o Tanjiro Camado Olha lá, ele é muito lindo, cara Ele é o ator mais curto Ele é o personagem que é o mais curto do anime Aproveitando, já tá ficando a noite, Gabriel É a hora que vai começar a aparecer os onis Cara, eu tô com medo Daqui a pouquinho Nossa E se eu te falar que eu não tô com medo? Se eu te falar que eu quero encontrar um onis Ah, eu quero também Porque são eles que vão dar a espada pra gente Exato Eu fiquei sabendo que quando a gente mata um onis, gente Aparece o corvo Aquele do anime mesmo que ajuda a gente E aí, nisso a gente ganha uma espada Né? A espadona que aquele carinha da máscara dá pra gente Ah, verdade Ó Vamos fazer o seguinte, Gabriel Vamos ficar em cima de uma casa Porque agora vai começar a hora que vai aparecer os onis, mano Quando a gente encontrar um Aí a gente já mata Pra ver se vai aparecer realmente o corvo, tá ligado? O Tanjiro tá aqui Qualquer coisa ele vai ajudar a gente Porque eu sei que ele tem a respiração da água Ele é muito brabo E se eu te falar que eu já encontrei um onis, cara? Já? Cadê? Já encontrei um ali na frente Eu queria ir com o Tanjiro Não dá pra gente Tem outro ali, tem outro ali Ah, onde? É onde? É onde? É o mesmo Aquele ali, né? Ali o Tanjiro tá usando a respiração de água Ele encontrou um onis Olha ali, ele lutando Mano, que da hora Aí, Gabriel, você me jogou pra lá Matou Caraca Gabriel, eu nem matei um onis E apareceu o corvo Eu ganhei uma espada aqui A nitirin Mano, ele é muito forte Eu ganhei nitirin também Nitirin de quem? Pera aí, você usou a nitirin? Ai, ai, ai Galera, a gente conseguiu a espada Só do Tanjiro matar o onis pra gente Eu ganhei a nitirin de moon Que é a da lua Você ganha de qual? Eu ganhei a do fogo A do fogo? Pera aí Ó, dá pra gente colocar o nosso uniforme Que a gente fica bem mais forte Agora Aí a gente virou rachuras, né? Se eu não estiver errado Agora sim, rachura oficial Deixa eu ver aqui, ó Vou testar os poderes da lua, galera Ó Nossa, cara Caramba, que da hora Você viu, meu? Quando você se quer ir Deixa eu ver, deixa eu ver Eu vi que você deu um puxão de fogo Calma, eu quero testar alguém Vamos encontrar o onis Vem cá, Gabriel Vamos encontrar o onis Pra gente batalhar Bora, tô procurando aqui também Aqui, ó Me segue, me segue aqui, ó Eu sei onde tem o onis Ah, tô vendo Do lado do rio aqui Eu encontrei um onisão Debaixo de uma árvore A gente tem que aproveitar Porque os onis Eles só aparecem à noite, tá? De dia, eles morrem Então eles não aparecem de dia Deixa eu ver É que nem se eu quis dizer Eles queimam, praticamente É, é igual o Trolls também, né? Ah, tem um Um hominho também Um Demon Slayer, né? É, um Demon Slayer Mano, eu tinha visto um onis Por aqui, Gabrielzão Ele tava aqui perto, ó Era um lutado de sangue Ele subiu agora Eu quero testar os seus poderes Da lua nele, cara De verdade Ó, peraí Que tem um esqueleto aqui, ó Aqui, Gabriel, esqueleto Dá pra testar neles Por favor, esqueletão Cadê esse daqui? Eu vou usar meu outro poder Toma Caraca, véi Vou trocar de forma aqui, ó Calma Uuuu Mano, eu sou muito forte, Gabriel Calma Mano, eu literalmente Quando eu só uso o botão esquerdo Pra bater Já solto um poderzinho Já E dá pra você trocar Esse poderzinho Você viu, né? Sério? Dá pra trocar Aperta R Calma, eu vou usar esse aqui de novo Pega Toma Esse aqui é muito mais forte Mano, eu tô Olha você Ah, eu tô te vendo Caramba, você tá muito forte, cara Deixa eu ver um pouquinho de fogo, Gabriel Aqui, eu vou usar Esse aqui é o nosso E agora Mano Você morreu? Não, eu Voei E eu tô aqui Atrás dos ovos Ah, tá Deixa eu ver um pouquinho Essa espada de fogo aí Toma aqui Essa aqui é da lua Vamos fazer uma troca rapidinho Deixa eu ver se dá pra usar Essa aqui é do fogo Ah, não dá pra usar Ah, não dá sim, na verdade Dá pra ir, peraí Calma Nossa senhora Vamos ver o seguinte, Gabriel Vamos encontrar Agora Aqui, ó Tá aqui já Os nossos corvinhos Porque eles já vão passar pra gente A nossa primeira missão Clica nele aí, ó Ó Cliquei A nossa primeira missão É lá no Monte Sagre Acho que você fala Sagre, né? Monte Sagre É, sei lá Na coordenada Menos 468 100 E 802 Vamos dar TP Acho que é mais fácil Porque a gente Bora Eu vou dar aqui, ó Menos 468 Aqui Porque vai ser a nossa primeira missão, galera E nisso A gente precisa chegar lá O mais rápido possível Monte Sagre Chega, Gabrielzão Pode ir pra cá Da TP e mim Aê Ó, o corvo já me seguiu E esse aqui É a montanha Sagre Acho que se fala assim Nossa senhora, Gabriel O que foi? Mano, tem vários caras aqui brigando Esse aqui eu acho que é de outra respiração ainda Sabe o que essa floresta parece? O que? Aquela floresta que tem a... O Zoninho Aranha É, é verdade Daquela família, não é? Quem tá aqui? Quem é esse que morreu? A família é falsa, no caso Isso aí eu acho que é aqueles que ajudam o Tanji no início Que eles não são mais vivos, infelizmente Acho que é eles Ah, verdade Acho que é eles mesmo Mas é o seguinte Essa aqui é a nossa primeira missão No Monte Sagre Eu acho que já sei até porque a gente tá aqui, Gabriel Pra gente fazer a missão Esse aqui é um Oni? Isso aqui é um trem? É um trem ou é um Oni? Ah, é um trem do filme O que? É o do filme Eu não vi o filme É o do filme isso aí, cara Eu acho que a nossa missão vai ter a ver com algum Oni que seja aqui perto Eu acho que já tem que encontrar ele, Gabriel Olha aqui em cima Olha aqui o Oni, Gabriel Olha aqui, ó Olha aqui É esse mesmo, cuidado Calma aí É bom que a gente usa nossos poderes ainda agora Vamos lá, nossa primeira missão, Gabriel Tome 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 Toma Sai, sai, sai Relaxa Eu cuido desse enquanto você cuida do outro aí, fechou? Tá bom, vai Tinha dois aqui Cara, eles deram um pulão gigantesco Cara, eu peguei a tua espada e eu nem percebi, mas tá tudo bem Acontece A gente troca depois Aê Cara, a gente tá muito forte Isso aqui é um trem, cara Deixa ele ir de boa Olha o que eu vi aqui embaixo Vem cá O que tem aí? Fala pra mim Olha quem tá ali Quem que é? Não sei o que é não, mas é minha família É o da... O das setas É o da... Ah, verdade Junto com aquela... Das bolas de futebol que ela usa Junto com ela Não, 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 não Não é nossa missão, não Eu acho que não é nossa missão Nossa missão deve estar bem perto Porque os corvos falaram pra gente vir pra cá Deixa eu ver onde tá meu corvo É isso aqui, ó Ó, minha coordenada É onde a gente tá Menos 493 811 É onde a gente tá Oi Que susto Deixa eu ver Cara, eu acho que a próxima missão Ah, eu achei O que? Não, na real, eu não sei Ela tá brigando aqui Mas ela tá brigando Na verdade, Gabriel Me segue aqui Eu acho que realmente é aquela lá, viu De verdade Aquele das bolas Será? Aham A gente precisa chegar Em menos 493 e 800 Talvez seja ele mesmo, viu, cara Ó, o meu era Menos 468 Aham Que é por aqui também Ó, menos 468 é pra cá E... 777 Deve ser pra cá Em algum lugar aqui, ó Antes O que a gente pode fazer Me dá um pouquinho de carne Já vale pra ele comer Que eu tô morrendo de fome Pega Aqui, ó Dá um pouquinho pra mim, por favor Deixa eu Vou alimentar aqui Porque minha vida Tá no final já Nossa senhora Ah Tem outro ali, ó Outro o que? Outro Outro daquele que a gente Acabou de matar Só que tava ali por baixo Vamos lá, vamos lá Ai, tá cheio de monstro ali Quem é aquele cara? Cadê? Mano, eu não sei Ele deve ser um demon slayer Ali tem outro onílio embaixo Mano, mas deve ser esses, cara O corvo Ele vai levar a gente Será que é aquele da seta mesmo? Porque aquele da seta É um dos primeiros que eles enfrentam Deixa eu dar só uma olhadinha aqui, ó Esse aqui é o seu corvo ou é o meu? Esse aqui eu acho que é o seu Acho que é o meu E cadê o meu? Ah, não, esse aqui é o meu Tá me seguindo, ó É o meu Tá, é menos 475 Menos 787 Deixa eu dar aqui de novo o TP Ó, 475 Menos 787 Porque assim A gente já vai pra nossa primeira missão Eita, eu tô debaixo da terra Chega, Gabriel Tô aqui Boa Beleza? Tá no lugar certo agora? Eu acho que eu tô Ó, o oní que a gente tá atrás Deve tá aqui perto Deixa eu dar uma olhadinha Eu vou apertar L rapidão Porque aqui fala as nossas missões, ó Era a gente matar um demônio A gente já matou Era trocar a cor da nossa espada de tirinho Que a gente já trocou E agora A gente vai ter que matar o Demon Mori Matar mais demônios? Pode ser Onde é que você tá vendo as missões? Aperta L Mano, eu acho que ele vai ter que matar mais missões Agora A gente tem que matar mais missões A gente vai ter que encontrar mais zonas Resumindo O que encontrar mata É isso que a gente vai ter que fazer Nessa morte Matar aqueles ali debaixo Cadê? Aonde tava? Aquele que tava lá atrás Ô, vem cá, vem com ele Aonde? Tem dois aqui, tem dois aqui Tem dois aqui Vai, vou te ajudar, vou te ajudar Cheguei Toma Vambora Respiração do fogo Calma Toma Aê, boa Aonde tem mais? Acabou? Caraca, tô brigando ali Ali, ó Tem muito olho Tem muito olho aqui, Gabriel Nossa, cuidado Relaxa Deixa comigo, parceiro Calma Relaxa que eu tô forte aqui Calma Meu Deus É muito olho, Gabriel É mais o que eu imaginei Caraca, esses Oni são muito fortes Tão rápidos Não é tão forte não Na real Nossa, é muito forte você aí Gabriel Voltei, consegui pegar tudo E tem um Oni aqui, ó Vamos andar rápido pra matar ele, galera Porque já tá ficando de dia E de dia eles somem Matei mais um Oni Aqui, ó Mais um Nossa, será perfeito Nossa, pera que tem uns Onis fortes agora, Gabriel Peraí que eu vou colocar de poder Deixa eu matar ele aqui Calma Boa Deixa eu pegar essa aqui atrás Calma Toma Eita, o que que eu fiz? Nossa Esse poder forçado de mim? Eu acho que foi Eu precisava muito encontrar agora outro Oni pra usar esses poderes Aqui, ó Tem mais um aqui Peraí, Gabriel Toma Nossa Que poderzão louco, velho Caramba A gente vai evoluindo de acordo com a gente mata o Onis, Gabriel E essa floresta, essa montanha que a gente tá É perfeita pra isso Porque tem muita linha Tem outra linha aqui Ah, mas Tá de dia Eles vão morrendo com o sol Hum Tudo bem Será que aquele cara da seta morreu? Eu acho que não Ué Olha isso aqui O que? Cadê você? Tô atrás Tem uma mãozinha aqui, ó Eita, será que era a mãozinha dele? Deixa eu ver Blood, Demon, Art E a manhã É Drop aqui, drop aqui pra mim, drop aqui pra mim Deixa eu ver Vamos Essa aqui é a mãozinha dele, eu acho Eu acho que ele morreu mesmo, galera Mas, ó Eu vou aproveitar Porque eu tô vendo Que o meu O meu corvo Ele tá me levando pra outros Pra outros Onis Esse aqui é um Oni? Eita, bexiga Oxi Gabriel Gabriel, olha isso aqui Ué, velho Eu voltei no carinho, cara Que legal, mano Eu nem sabia que isso aqui era possível Tenta apontar aqui, vê se vem Vai, tira Chega aqui perto, vê se tá apontado Ah, não, não dá, não Não dá, né? Só um Deixa eu ver É o cara das espadas, ele Manos Mas eu acho que a gente precisava matar demônios mesmo Pra gente conseguir Evoluir um pouco mais Eu acho que a gente precisaria, Gabriel Matar 12 Não, isso aqui é matar 12 luas Não é isso, não Eu acho que a gente vai ter que matar mais Mais Como é que é? Eu esqueci o nome dos bichos, velho Onis? É, mais onis Pra conseguir evoluir Ó, tem um tanjur aqui perto Se eles não tão fazendo nada Quer dizer que não tem mais onis nessa floresta A não ser que a gente coloque a noite, hein Pra ficar mais fácil Aí, eu matei outro bichinho aqui Mano, eu acho que é uma boa a gente colocar a noite Pra que não tem o que fazer ele ir? Coloca a noite então, Gabrielzão Coloca a noite Bora, vou colocar Coloca a noite, coloca a noite Eu tô começando a entender, galera Tô gostando disso aqui Se eu gostar, ixi Pode virar uma minissérie, hein Quem sabe? Boa, Gabrielzão Ó, beleza Agora vai começar a aparecer os onis de verdade O nosso objetivo, Gabrielzão Vai ser matar esses onis Cadê meu corvinho? Aqui, ele tá aqui atrás Deixa eu ver Olha lá, o corvinho Ele tá dando a coordenada Aonde tem mais onis Então, 443, 878 É pra cá, Gabriel Me segue Tô indo Ó, o meu deu Menos... Cadê? Deixa eu pegar aqui Vamos lá Menos 555 Ai, esse aí vai rapidão, né, menino? É pra cá, ó Acho que eu já até encontrei Onde tava Ih, é aqui mesmo Ah, então... Ah, mano Esses rachuras estão matando os onis tudo, cara Olha a espada dessa mina aqui Então, deixa eu ver Onde tem mais onis Vem cá, corvinho Fala pra mim onde tem 897 É nessa floresta É em todo lugar que nessa floresta A gente vai encontrar Eu achei aquele velho Que dá aula pro Tanjiro E pra Nanês, o co Eles devem ajudar O único ruim é que eles estão ajudando também É assim a gente não consegue matar muitos onis, né? A gente vai ter que ser muito rápido pra matar Achei um grandão, dois Aqui, encontrei mais um também Ó, vamos separar, Gabriel? Que assim a gente consegue matar os onis, tá ligado? Vai ter que ser isso Toma Bola de fogo Será que tem como a gente se transformar em onis? Tem, tem Só que aí a gente faz em outro vídeo Hoje a gente vai virar E aqui é uma espada Caramba, Gabriel Eu encontrei o Tanjiro E falando que temos um player Calma Eu tô precisando de uma espadinha nova Toma Nossa, derrotei só com o puleiro do fogo, cara Isso é muito forte isso aqui Como eu tô pegando uma espada nova, que sei? Mano, eu acho que a gente tem que esperar a nossa caba Olha o que que trompou aqui, Gabriel As partes De um rastro Meu Deus Acabaram com ele Então, deve ter sido um onis Isso quer dizer que tem vários onis aqui perto Eu acho que pra gente conseguir outra espada Tem que esperar essa aqui acabar primeiro Toma Acho que eu já matei esse aqui Só com a espadona Caramba, galera Deixa eu ver se tem mais algum bichão por aqui Ah, eu tô com uma espada aqui, ó Tô com a da lua Cadê você? Ah, então Ficou com você Tava contigo? Toma aqui, ó Vem cá Ah, me perdi Calma Nossa, eu tô escutando mais onis por aqui, cara Eu quero matar todos eles Oi? Aqui, ó Toma aqui essa da lua Aí, véi Pega ali, rapaz Peguei Cadê? Deixa eu conversar um pouquinho com o meu corvo O corvo é que é o cara que... Eita Uxi Ah, esse aqui é o teu Esse aqui é o meu Menos 569, 935 933 É isso mesmo É onde tem mais onis 564, 933 Pra cá Pra cá, aqui, ó Será que vem aqui? Certeza? Aqui, ó Então vamos lá O meu mandou, pelo menos Nossa, essa chuva chata Vamos descer aqui, ó Tomara que tenha mais um onis Esse aqui é um onis? É um onis É um onis É um onis É um onis dos fortes, viu? Calma Eu tô procurando Cara, tem muito mob normal aqui, meu Deus Caramba, mano Esse onis aqui é forte Ó, meu Deus Meu Deus Nossa, esse aqui não vai dar não, Gabriel Peraí Esse aqui é mais forte do mob dele Só pega Esse aqui é muito forte Caramba A gente acabou de começar Os nossos testes aqui Os nossos treinos E já damos de cara com Um onis Se é que é um onis Muito mais forte do que o normal, cara De verdade Isso é azar, Gabriel Você sabe, né? Isso é muito azar, cara Ele é muito forte Ele tá aí perto de você, hein? Então ele sumiu Ah, ele tá debaixo daquela mina lá Que a gente tava Ah, eu vou deixar ele lá Eu vou encontrar outro onis Esse aí não tá dando pra nós agora, não Não sei Esse aqui tá pesadão Não, a gente tem que treinar mais É, filho Ah, será que ele é um daqueles onis Que foi transformado por aquele cara lá Do sangue? Do sangue é o... Eu não lembro dele Ah, eu esqueci o nome dele Mas o pessoal... É, que o Tanjiro que é atrás dele Nossa senhora Tenho saudade de ver esse anime de novo Mas eu acho que é Porque ele é muito forte Ou não Não sei Comenta pra mim aí, galera Porque agora A gente vai ficar treinando um pouquinho mais aqui Pra gente conseguir melhorar As nossas habilidades de Demon Slayer, né? Que são matadoras de demônio Olha aqui, ó Olha aqui, Gabriel O que é esse aqui? Você se lembra? Esse aqui? Nossa Esse daí foi o primeiro cara que o Tanjiro conheceu Exato O primeiro é Rachuras, né? Se eu não estiver errado Não, o nome dele é outro Esse é... Qual que é? Eu esqueci o nome deles Ah, eu não vou lembrar, não Ah, eu não vou lembrar também, não Mas é isso, galera A gente vai ter que continuar evoluindo aqui, ó Opa Calma Toma Respiração do fogo nele Fogo de base Tem mais um aí? Deixa eu usar a respiração nele aqui de uma vez Toma Respiração de fogo Mano, a nossa respiração, Gabriel É muito forte, cara Eliminamos ele E olha só o que avalizou Eliminamos ele Mas é o seguinte, galera Se vocês quiserem que isso daqui vire Se torne uma minissérie no canal No qual a gente começa Que que foi isso? Olha esse, velho Eu acho que foi a respiração da água do Tanjiro Ah Olha lá a respiração da água dele Cara, eu vou sair daqui Meu Deus Tem... Que isso? Player Day Demon Deve ter um demônio muito forte por aqui Galera, eu vou sair daqui Já deu pra mim, tá? Outro dia a gente volta pra cá E lembrando que vocês querem que isso aqui vire uma minissérie do canal Porque ainda tem formas Da gente virar Pune, tá? Não queria falar não Mas tem uma forma aí Mas isso só vai acontecer Se vocês deixarem muito like E se inscreverem muito no canal Porque esse vídeo vai terminando por aqui Não esquece de deixar muito like Porque só assim você vai estar mostrando Pra que você e pro Gabriel Que vocês realmente gostaram Desse mod de Kimetsu no Yaba Fechou? Então é isso, galera Fui! Fui! Fui!